Vamos falar com o cantor e compositor Chico Affa, finalista do festival SESI Canta Cerrado com a música Rumo ao Morro dos Limites. Chico, você é um cara natural do Piauí, não é isso? Como é que deu essa trajetória da sua mudança para Goiás? Olha, eu nasci em Teresina e de lá fui levado, aos dois anos de idade, para a cidade de Carolina, no sul do Maranhão. Essa é a cidade que ficou nas minhas lembranças de meninice. De lá fui para a Imperatriz e com dez anos trouxeram-me aqui para Goiânia. E aqui eu fui aprendendo a gostar dessa cidade, bebendo desta água e aqui fiquei até hoje. E olha que isso tem tempo. E estudei em uma escola especializada, depois descobri que tinha alguma coisa com a música e tentei cantar. Eu não sabia de como colocar minha voz. Na época da Jovem Guarda eu fui muito influenciado, apesar de eu gostar muito de música erudita. E isso eu aprendi, depois é que fui para a escola, mas aprendi ouvindo novelas de rádio com minha avó. E a sonoplastia, aquela sonoplastia que vem sempre com as novelas. Então aqueles temas, aquela melodia, aquilo foi suscitando em mim esse desejo de fazer alguma coisa profunda. Não uma coisa que todo mundo fazia, só cantar, abre a boca e cantar qualquer coisa. Por outro lado, paralelo a isso, tinha a Jovem Guarda com aqueles cantores que a gente aprendia a gostar, porque tinha um significado para a gente. E eu fui, claro, quero ser cantor, será que essa é a minha vocação? Comecei a cantar, confesso que fui até gongado em um programa de televisão aqui em Goiânia. Isso em 74, uma coisa assim, porque eu não sabia a colocação da minha voz. Tinha um ídolo, né? Aí eu fui cantar uma música famosa dele com a voz grossa. Aí ficou totalmente errado. Mas, nessa mesma época, surgiu Secos e Molhados, Neymato Grosso. E eu percebi que eu cantava na altura do Neymato Grosso. Para mim foi um achado. Eu falei, então tá, pode ser por aí. Quer dizer, olha a escola como é que se dá. Aí comecei a cantar. O violão, o acorde que... Os acordes que eu fazia, porque na época eu estava conversando, não alcançava. Aí eu descobri o jeito de colocar a braçadeira no violão para alcançar. Por isso que eu uso muito braçadeira quando toco o violão, para alcançar o registro, né? Aquela voz aguda e tal. Aí descobri e cantei, comecei... Aí sim, eu não fui mais bongado. Aí eu ganhei concurso de televisão cantando uma música famosa chamada Barco Negro. Porque eu cantava igualzinho, eu imitava mesmo. Depois eu descobri que não podia ser assim. Já existiu Neymato Grosso, eu não podia ficar nessa. Aí comecei a descobrir a minha própria voz, o meu próprio estilo, o meu sotaque. E assim eu fui chegando e descobri também que eu poderia compor. Eu experimentei, vou compor. Aí surgiram os festivais. Antes dos festivais eu tive uma outra escola, foi Casa Noturna. Eu precisava ganhar dinheiro. Aí comecei a cantar. Tinha uma casa famosa aqui em Goiânia, lá na Praça do Cruzeiro, chamado Monjolo. Aí comecei a cantar e cantava de tudo. Lá foi interessante que eu descobri que eu podia, com o microfone, cantar tanto agudo e grave. Porque aí eu já tinha domínio. Aí eu cantava grave, sussurrando grave mesmo, assim, porque eu ia cantar uma noite toda. Não poderia cantar o tempo todo muito agudo, porque eu não dava conta. Ninguém consegue. Aí começava a cantar e ia aquecendo, aquecendo, até chegar no motivo certo. Vieram os festivais, comecei a participar e vencer muitos deles. E perdia muito também, mas não desistia. Foi uma grande escola, porque ele estimulou a compor. Sempre eu queria fazer alguma coisa para participar do próximo festival. Aí vieram os discos, veio a era dos discos. A vida toda eu sonhava ser contratado, né, como todo artista. Precisa ser contratado, mas nada disso, né? Já tinha, todo mundo já fazia o que eu fazia, então não era interessante. E veio a lei de incentivo e a era do CD. Na era do vinil, eu consegui um compacto duplo, né, com quatro músicas minhas. Isso na era do vinil. Mas na era do CD, eu pude registrar todas as coisas que eu fazia para participar de festivais. De festivais, tanto que nos projetos a gente argumenta assim, nos projetos para as leis de incentivo para serem aprovados. Registro, esse é o Chico Alfa, preiteando o registro das músicas vencedoras nos festivais, com as quais ele representou o estado de Goiás por todo o país, né? E assim foi. E assim eu cheguei aqui no César, né, consegui vencer um festival e estou aqui conversando com o Teco. Ah, que coisa boa. Bom pra gente. Felipe, você que é um cara formado em música, tem mestrado em musicologia, doutorado em literatura comparada, como é que essa experiência de trabalhar com o Chico Alfa, essa voz incomparável? Antes mesmo de desenvolver ou empreender a carreira acadêmica que você menciona, Teco, eu, assim, tenho uma formação dentro da família, família simples, família absolutamente engajada em tentar formar os filhos, né? E nessa família tive influências musicais, desde a tenra idade, a ponto de despertar, desde cedo, um interesse para a música, especificamente. Então, como autodidata, eu iniciei, enfim, o violão foi o primeiro instrumento que eu tive contato. Mas aí a sensibilidade musical vai abrindo as possibilidades para outros campos, né, da estética, como, por exemplo, as artes visuais, o teatro, enfim, a gente começa a expandir um pouco mais essa percepção. E, é claro, eu nunca deixei de pesquisar, mesmo por conta própria, mesmo assim, numa esfera mais subjetiva, mais naífe, buscando aprimorar, mas até um determinado momento em que eu tomei uma decisão de seguir uma carreira acadêmica. Mas, respondendo a sua pergunta diretamente, eu nunca deixei de lado essa origem. Eu acho que o músico, o próprio acadêmico no Brasil, de algum modo, ele precisa sempre estar olhando para o retrovisor, né, qual é a sua origem, qual é o seu referencial de formação cultural inicial, até mesmo para não se tornar bastardo, até mesmo para não se perder, e, favoravelmente, para poder se situar em termos daquilo que está buscando. Então, num determinado momento da minha trajetória, eu também trabalhei com música popular. Aliás, a música popular, no Brasil, é impossível. Uma pessoa que tem vocação para a música, ou quer estudar a música, não tem esse contato. O próprio Francisco mencionou a questão dos festivais. Os mesmos contatos que a gente começa, o Chico Arfa mencionou essa questão dos festivais, essa questão da influência da música popular, enfim. Há uma riqueza muito grande na música popular, de modo que quem está no Brasil e começa a despertar uma vocação para a música, de algum modo, está relacionando com esse universo, que é bastante rico, além de variado, bastante rico. E, nesse sentido, a minha aproximação com Francisco Arfa não é gratuita. Eu busquei, realmente, um reencontro com esses elementos de uma origem mais subjetiva, mais pautada, numa sensibilidade mais direta. Porém, já com uma consciência de concepção musical e concepção estética, que me amparou muito a buscar o Chico Arfa, no sentido principal de que, além das obras autorais que ele, como compositor, possui, é um intérprete. Um intérprete, justamente pela sua voz, mas pelo seu talento, que eu considero um talento natural. Nasceu com isso. É algo, realmente, próprio, particular. Mas é, mas a gente percebe um casamento muito perfeito com a voz dele e o seu violão. Como é que você define que houve, em que momento vocês encontraram esse... É um duo, um violão e uma voz. Esse aspecto, é claro, vem de toda essa sensibilidade intuitiva, naif, que a gente mencionei inicialmente. Mas esse elemento do timbre de voz, a característica do intérprete, que o Francisco Chico Arfa menciona nas suas obras, e também nas obras de outros autores, me permitiu vislumbrar a possibilidade de aproximar algo que fosse como música de câmara, música intimista. E como eu já tinha o domínio do violão, eu retomei esses estudos mais técnicos, vamos dizer assim, buscando um aprimoramento com essa origem da música popular. Então, como intérprete, o Francisco me possibilitou aproximar, por exemplo, da canção, da composição do Elomar Figueiredo Melo. Elomar, talvez um dos grandes compositores do Brasil, que possui na segunda metade do século XX, pra cá até hoje, né? E é uma referência, é uma referência estética de concepção que une todos esses elementos literários, musicais, intuitivos, que estão presentes na obra dele, de uma forma muito sólida. Com essa aproximação, sobretudo a partir dessa margem de interpretação que o Chico Arfa possui, não cabia a mim questionar acerca de aparatos maiores. É como se a própria voz do Chico Arfa favorecesse uma gama de exploração dos sons, dos sons musicais, associado aos recursos técnicos que o violão possui. E já é notável que o violão é um instrumento ideal, se não ideal, pelo menos que se aproxima muito da perfeição, de acompanhar a voz humana. Isso vem desde, enfim, séculos XIX, XVIII, século XX afora. Na música popular, nem se fala. Mas quando há essa possibilidade de você, conscientemente, fazer um tratamento, buscando a concepção estética musical, em que dá para envolver a concepção técnica do instrumento, a formação acadêmica, e ao mesmo tempo unir a sensibilidade intuitiva da música popular, isso é muito satisfatório. Então eu considero que esse lado é uma aproximação artística mesmo. Há uma pretensão artística, de fato, da minha parte, de encontrar esse casamento entre voz e violão de um modo que favoreça toda uma tradição de música acompanhada por violão no Brasil. Isso é algo que sempre me chamou a atenção. É claro, tem vários exemplos, não preciso citar um ou outro aqui, mas quando a gente lembra, por exemplo, Francisco Petrônio e Diremando Reis, Rafael Rabelo, Ney Mato Grosso, o próprio João Gilberto, quando ele canta e se acompanha, parece ser algo inigualável. João Gilberto, digo, não só vinculado à bossa nova, mas a própria interpretação dos grandes sambas, que ele resgata naquele tipo de interpretação que ele não só idealiza, mas como realiza, propriamente digo. Se nós formos para fora do Brasil, na música latina, é inadmissível, na América do Sul, na América Latina, enfim, é inadmissível não identificar a herança ibérica, enfim, portuguesa, da música acompanhada pela guitarra ou pelo nosso violão. Isso, por exemplo, se a gente lembra de Parco de Lucía, na Espanha, juntamente com o Médico Amarão de la Isla, isso é algo que remete a toda a cultura flamenca, e que chega a um determinado momento de visibilidade na cultura ocidental, de uma forma bem mais ampla. E, pensando nisso, o primeiro trabalho, sintetizando toda essa recomendação, justificando até mesmo essa aproximação do violão, da voz, do time de voz do Chico Arfa, o primeiro trabalho do Elomar Figueira Mello é violão e voz, e de uma genuinidade, de uma autenticidade artística e estética que penso que é inadmissível não ter como referência. E aí, nesse sentido, encontrar o Chico Arfa foi, além de um prazer artístico e de um trabalho, descubro no Chico Arfa um amigo, mas também uma união de sensibilidades. Eu penso que isso é o que eu posso dizer em relação a esse trabalho que eu venho desenvolvendo com o Chico, que, aliás, é uma retomada, e uma retomada bastante favorável. Agora, fazendo um trabalho mais próximo das composições autorais, como essa que nós vamos interpretar. Chico, a música Rumo ao Morro dos Limites é uma reflexão que você faz, né? Então, como é que se deu toda essa reflexão sobre e como você compôs essa música? Primeiro, naquele estradar rumo aos festivais e vivenciando aquela época, porque eu comecei a participar no final da década de... no início, mais propriamente no início da década de 80. Então, nessa época, a gente vinha saindo da ditadura. E eu fui também muito influenciado pelo Vandré, Geraldo Vandré, que cantava essa coisa toda. Aí eu precisava fazer alguma coisa que destacasse e que levasse as pessoas, principalmente o jurado, né? Para uma reflexão, para, sei lá, chamar a atenção para esse trabalho, aproveitar e levar uma canção e chamar essa atenção para isso, para a gente construir um ideal, tentar despertar as pessoas que estavam nos assistindo. exatamente uma atenção para refletir sobre a situação que estávamos vivendo e que estamos vivendo. Aí eu percebo hoje que essa música continua atual. E foi daí. Eu fiz a música para outros festivais. Aí, como ela veio parar no SESI, uma moça, a Lini Galdino, me procurou. Eu já tinha participado com 70. Ela me procurou, eu quero uma música sua para participar do SESI e tal. Eu tenho essa aqui, eu acho que é uma música boa, tem uma letra boa, forte e tal, reflete, tem um aspecto político, mas, ao mesmo tempo, tem um aspecto ecológico. Ela chega a ser até uma música apocalíptica. Quando ela fala que a gente, se a gente não cuidar do que nos pertence, que é a própria natureza, a gente acabará sendo tragado por essa força misteriosa, que ninguém entende até hoje, que é a própria natureza. Quando a gente não... Quando o planeta... Como diz o... Como diz o... Já disse o Raul Seixas, já dizia o Raul Seixas, quando o planeta não... Ele diz que vê o planeta como um cachorro. Quando ele não aguenta mais as pulgas, se livra dela como um saculejo. Então, ela traz exatamente isso. Se a gente não tomar cuidado com o que faz com a natureza, o que vai acontecer com a gente é exatamente isso, de alguma forma, ou através de seco, ou através de catástrofe, de cataclisma, de enchente, de terremoto. Então, ela aborda isso. Aí eu entreguei para a Aline. Ela veio fazer a inscrição, só que precisava da presença do autor da música. Eu estive lá no escritório e falei, não, só eu, o autor, vamos escrever, moça. Aí, só que ela precisava de alguém para interpretar com ela. Eu fui, nós interpretamos, chegamos à final, aí me telefonaram, ó, então tá, precisamos gravar a música. Só que ela sumiu. Ela sumiu. Até hoje eu não sei da Aline Galdino. Aí eu acabei gravando no disco do César, é a música sozinho, né? Depois eu gravei, lógico, num CD meu chamado Silvas Águas. E agora estamos aqui, eu com o professor Felipe, para a gente fazer e deixar aqui essa lembrança dessa canção. Então vamos ouvir a música Rumo ao Morro dos Limites, na voz do cantor e compositor Chico Afa, acompanhado ao violão do músico Felipe Valós. Que a terra tomará Oh, 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 oh Paga o povo abscuramente Imposto seu destino a lhe cobrar Iludido na igualdade Assuscitando em quantidade Sem saber da qualidade Como pode equilibrar A riqueza está presente Cabe ao homem triunfar Vislumbrando essa vertente O fruto é o fogo a se alastrar Incendeia o sol poente Norteando o ocidente Operário oriente Serve som ao semear Certamente chegará Ao estalo contundente Face a face incandescente Em verdade eclodirá Soberana a semente Cuja terra a luz dará Se o direito de seu estado Deve tanto a bem dotado De um desejo desdobrado Desses atos desatar Empunhar as ferramentas Entre vagas e tormentas Testimoneiro não inventa Sabe o barco manobrar Quando o mar romper valente Nos lavando ao transformar Plantas presas da serpente Onde a enchente A estrebuchar Sob a força da nascente Que de forma abrangente Vairá precisamente As maldades ou penar De repente descerá Ao despacho decorrente Descontando o descontente Delatando a dor dirá Salvo o engano ao decadente Tendo a terra exterminar Se o planeta está confuso Na cabeça um parafuso Enroscado sem ter uso Pela porca vai passar Sacudindo a cabeleira Tão temida era a primeira Mergulhando na poeira Capoeira dança o mar Mas após o pesadelo Sobe o sopro derradeiro Para a glória do guerreiro Que a terra tomará A Amém. Amém.